Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um ensopado de bacalhau Eu utilizo dois tomates, duas cebolas, meio pimentão, coentro Uma colher de sopa de corante, uma colher de sopa de cominho E uma colher de sopa de alho e sal Aqui está o bacalhau desfiado Já estava de molho, ficou de molho para retirar o sal Eu vou utilizar também batatinhas, batata do reino Vou colocar também azeitonas, azeite dendê, azeite doce de oliva Então, coloco todos esses temperos na panela Com um pouquinho de óleo para refogar Refolga bastante o tempero antes de colocar o bacalhau Lembrando também que utilizamos o leite de coco Então, após refogar o tempero Eu coloco aqui já o leite de coco Azeite doce Tudo a gosto E continua refogando, misturando, refogando E aí, vou colocando o bacalhau Desfiado E aí, coloca o bacalhau e vai misturando Para pegar o tempero Coloco mais um pouquinho de leite de coco E misturo E aí, eu deixo cozinhar Uns 10 minutinhos É bem rapidinho Para colocar a batata E aí, vou acrescentando As batatinhas Do reino Cortadas Lavadas Lembrando, pessoal Que o bacalhau Eu coloquei de molho De um dia para o outro Coloquei ontem para fazer hoje Para retirar todo o sal Não é necessário mais utilizar sal Hoje, cozido o bacalhau E a batata Eu acrescento o azeite de indê A gosto A azeitona também Lembrando que é a gosto Se quiser colocar, coloca Se não, não coloca Mexo um pouquinho Deixo mais um minutinho E está pronto Nosso ensopado de bacalhau Com batatas e azeitona Bom apetite